A CIDADE NO BRASIL Que tal dar uma arrebaçada antes de chegarmos? Lembre-se, seu nome é Emeric Cassel. Eu vou te contar meu segredo pra virar outra pessoa. É só te fazer três perguntas. Do que ela tem medo? O que ela quer? Qual é o maior segredo dela? Entendeu? Não é pra entender. Só algo pra você lembrar. E seja ele. Então, Emeric, me diz. O que você acha do Hansel? Eles são um produto. Um efeito colateral. Uma máquina de guerra forjada em mil batalhas. Ai, caramba. Se salva aí, galera! Corre! Mais ou mais potente. Revisível como o Hansel, não ganha milhões sem alguém previsível. Ele é um homem de camadas entrelaçadas. Gostei. Foi bom pra caramba. Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Vocês perderam ele! E no nosso território? Chega! Já podem voltar para a base Chegamos. Canildo Macho Alfa. Tudo certo. Esperando a próxima fase, já nos falamos. Pode ser seu por uma semana também. Quando o Tom quiser dar uma sacada. Você pediria um homo sintético só para não mandar medir. Pode parar o veículo. Prepare-se para a inspeção. Tudo certo. Pode passar. Mais 30. As estrelas da Europa virão para o Mato Mil. Beleza. Pode estacionar. Antes de irmos, lembre-se de uma coisa. Ele quer algo de nós. E não o contrário. Estamos aqui para vender os códigos de acesso do sistema do Sinoshu. Presta atenção. Saiba quem você é e não é. O Hansen está esperando. Vamos lá encontrar ele. Porra... Dobraram a segurança em todos os postos. Você acredita? Tem alguma coisa deixando o Hansen tenso. O Hansen e o Murph, cara. Proteja a área, pessoal. Temos uma reunião marcada com o Coronel Hansen. Agora. Temos uma reunião marcada com o Mato Mil. Só um momento. Que bom. Vocês chegaram. A gente ainda não se conhece. Sou um Murph. O Coronel já chegou? Sim. Está esperando vocês. Fantástico. Por aqui. Murph. Murph. Esse nome é familiar? Acho que a gente se conhece. Tenho certeza que não. Ui, ui. Você adora frequentar os portais de Paris, não? O quê? Eu estou só de sacanagem, Murph. É o Brasil. Chegamos. É a nossa parada. Não repara, mas o povo vai ficar de olho em você. Alguém contou para o Kurt que a Fia anda xeretando. É mesmo? Mas a situação está sob controle. Ele mandou revistar todo mundo sem exceções. Tem gente nossa espalhada no estádio todo. Também tem varredura com drone fornecendo vigilância aérea. Preciso que você deixe as armas aqui. Na próxima, vamos conferir as identidades. Podemos ficar de brincadeira. Nos darmos bem com outros. Mas... Esse é um lugar de negociações sérias. Se é que me entende. Esse é o coração do nosso pequeno império. Conta para mim. O que você faz aqui? Qual é a sua operação? Comércio de arma de forma geral. Quer começar uma guerra? Terminar uma? É para um golpe? A gente não quer saber. E tudo isso é de Night City? Uma parte. Mas nosso comércio é global. Japão, Austrália, Brasil, Nigéria... Onde você quiser. Estou posicionado. Preparando a rota de evacuação. Vai no seu tempo. Vou precisar de mais dez minutos. A gente está quase lá. Não deu para começar antes. Não quis comprometer tudo. Já em Merink. Não precisava nem falar. Mas... Não saia do personagem. Boa sorte. Vamos em frente. O meu irmão não é de falar. Deu para perceber. Eu acho esquecido. Mas você esperou que não. Oh, acabei de conhecer o cara. Orra, orra. Um diplomata. É um prazer ver vocês dois. É um prazer ver vocês dois. A Songbird precisa de um tempo para desarmar o satélite. Nesse meio tempo podemos conversar. Se o soldado falou de problemas, a inteligência dos novos Estados Unidos está de olho na nossa reunião. Problemas é exagero. Muita gente tenta se meter nos meus negócios. Sei bem disso e tomei precauções. Se eu fosse você, falaria a mesma coisa. Acha que eu estou mentindo? Claro que está. Como é que é? A única pergunta que realmente importa é se sua mentira representa algum perigo. Se nossa reunião é segura, por que eu me importaria? Te garanto que é segura. Olha, o seu pragmatismo é bem interessante. Mudando de assunto, vocês aproveitaram bastante lá na Black Sapphire? Me falaram que o povo estava apostando alto. Vocês saíram de lá mais ricos e felizes? Tivemos nossas perdas, mas no fim saímos por cima. E aquele idiota apostou na mesa e perdeu tudo. Lembro desse idiota. Ele mereceu. A Black Sapphire é o meu orgulho. Trabalhei muito para fazer do lugar o destino da realeza de Night City. Sua operação no estádio é bem impressionante. Talvez até maior do que acontece nessa fire. Tudo precisa funcionar em paralelo. Para ganhar bilhões no comércio de armas, é preciso encher os bolsos com os milhões dos poderosos. O estádio é uma parte integral do meu trabalho em Night City. Aliás, já tem um tempo desde que você veio a Night City, não é? Desde o Sinoshu. Pois é, mas quase viemos aqui há um tempo. O Aymeric tinha outros negócios em Night City. Meu irmão é obcecado por carros. Colecionador mesmo. Sempre falo como ele adora uma ostentação. Interessante. E qual foi a raridade que fez vocês viajar em metade do mundo? Você conhece um cara chamado Grayson? Ele queria vender um Porsche de um roqueiro americano bem famoso. Todo mundo conhece o Grayson. E esse roqueiro, sim, eu lembro bem dessa venda aí. Não deu certo. O Grayson foi um idiota. E deu pra trás na última hora. Eu trouxe vodka. Fiquem à vontade. Sei que vocês nunca põem o prazer acima dos negócios. Mas insisto. Uma bebida simbólica. Falou pouco, mas falou bonito. Simbólica. Não é muito americano, eu sei. Mas é um costume que aprendi a gostar com os meus amigos da Sibéria. Pelo jeito, você tem muitos amigos. Já visitei muitos lugares e vivi muitas histórias, sabe? A Sibéria foi soma das minhas diversas paradas. Parece que você já viajou bastante. É mais fácil contar os lugares que não visitei. Sei onde encontrar tudo o que você imaginar e pra quem pedir. Tem dois jeitos de ter uma boa rede profissional. Ou viajando, ou na cadeia mesmo. Ah, sim. Quase esqueci. Meus amigos de La Santé mandaram um alô do Bloco C. Acho que seus amigos estão enganados. Tem certeza? Você passou dois anos naquela prisão com o nome falso? Passei, mas na ala VIP. Aquelas baratas do Bloco C não sabem quem está lá. Peço desculpas. Devo ter me enganado. Coronel, posso ver sua faca? Mas é claro. É uma faca de caça yacuta tradicional. Eu passei um bom tempo nas Filipinas. Criei um certo gosto por lâminas desde então. Fascinante. Que coisa rara. Aliás, Emmerick, andei perguntando por aí, fazendo a minha pesquisa. E me disseram que você trabalhou na Petroquena há três anos. As corporações raramente deixam um talento desses ir embora. Como você conseguiu se livrar do contrato? Coronel, sei que pode ser difícil de acreditar, mas não me lembro. Hum? Eu armazeno minhas memórias em bancos de dados. Meus bancos daquela época foram roubados. Desculpe. Eu queria poder responder, mas não consigo. Imagina, tá tudo bem. Ah, Sondort. Podemos começar. O sistema tá pronto. Você lembra do combinado? Onde vocês conseguem os códigos de acesso, o outro fica comigo. Ah, eu me ofereço pra ficar. Monge à obra, então. Vem comigo. Conforme o combinado, vocês receberão o pagamento hoje. Ah, Cornel... Enquanto se esperava, fiz alguns diagnósticos. O sistema principal está preparado e vinculado aos nossos sistemas. Sabia que ele criou esse laboratório só pra essa ocasião? Milhões e milhões de eddinhos investidos só pra sua visita. Esse é o Kurt. Tem um plano pra quando a gente conseguir a Matriz Neural. Vou hackear a rede local, modificar o sistema de defesa e bagunçar o estádio inteiro. A gente vai embora no meio do caos. Mas... quantas pessoas vão morrer? Pra sobrevidência? O que importa? Eu consegui simular o ambiente nativo do sistema. O bunker. Ele já vai ficar pronto pros códigos de acesso. Escuta, Vê. A merda vai ferver em dois minutos. Quando o Hansen bater as botas, a gente vaza. Vou bloquear o acesso à sala. A Alex e o Reed vão minimizar os riscos de sair antes. Aqui está ela, em toda a sua glória. Olha, não esquenta. Conferi a planta do estádio e já sei por onde fugir. Então, vamos? Eu tô pronto. Acessei? Qualidade da conexão? Um milésimo de decimal. Vai ter que dar. Vamos entrar. Acessando o sistema principal. Tô vendo. Tá respondendo. Se liga. O sistema tá quase pronto. Vê, obrigada. Sério. Valeu por estar aqui. Só... mais... um pouco. Tá. Sua vez. Pode inserir os códigos de acesso. Eu tô com você, Song. Cuida da Alex. Espero o Kurt rodar. Beleza. E depois? Nós fugimos. A matriz tá quase... Tô invadindo as defesas do estádio agora. É... Demais. Tive que atravessar a barreira negra. Peraí. Tu tá falando do estádio inteiro? Agora, hackeando o laboratório. Abrindo uma saída pra gente. Os sistemas de defesa estão quase ajustados pra virar contra as forças do Kurt. Avisa, Alex. Alvo batido. Acabou. As defesas do estádio. Os chancem online. É, está. Tudo bem. Tá. Sua mãe, tudo bem? O que que houve? A matriz. O estádio. A barreira negra. Perdi controle por um segundo. Mas... Sim. Já tô melhor. O que? Vê. Hora de fugir. Se a chapa esquentar, eu ajudo. E hackeio as coisas pra você. Só não posso me esforçar. Quando eu tava invadindo, a barreira negra me cercou. Se a chapa esquentar, eu ajudo. 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 Você consegue ligar o motor do helicóptero? Você consegue ligar o motor do helicóptero? Ah, tanto! Ah, tanto! Ativaria pesada! Ativaria pesada! Eu vou chegar! Ativar! Ativaria! Ativaria! Eu tenho um braço! Tchau! 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 Deixa a porta comigo. Não esquece do equipamento. Estou abrindo a porta. Não esquece do equipamento, não esquece do equipamento. Não esquece do equipamento, muito bem. O que é que eu trouxe? Vai acertar ele! Para o brinquedinho que eu trouxe! Você é que está vendo? Caralho! Mas que sangue! Para onde aquele puto foi? Essa porra abriu fogo do nada! Que barra é essa? E agora? Escolha na humanidade. Deixam morrer, porra! Primeiro, vou arrancar seus dedos! O robô! Tenta aqui a ele! Se lenta na doze! Vai! Vamos lá! Primeiro, vou arrancar seus dedos! E se vede a cabrinha, Alta! Chegou a catriba! E tem um controle do ombro! Rápido! Pense sua cabeça! Recordado! Pense sua cabeça! E você fez! Não, não, não. Tá boa! Deve ser caminhada! Da saia só! Caralho! Para nada! Caralho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde e quando vamos nos ver? Eu te mando as coordenadas. Só espera meu sinal. E não deixa te pegarem. Eu digo o mesmo. E vê. Valeu. 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 Valeu.